Olha, gente, eu não fiz esse vídeo do rim biônico ainda, porque é uma especulação, né? Tem o debate em cima do rim biônico, mas assim, em 2011 eu recebi um post do rim biônico no Facebook, mais dois anos, três anos, vai ter rim biônico. Passou dois, três anos, vai ter rim biônico. Então, a promessa está sempre sendo atualizada. Eu estou para fazer esse vídeo, é que é um vídeo que vai dar trabalho, porque eu tenho que levantar o que os americanos estão dizendo, o que os próprios pacientes dos Estados Unidos estão dizendo. Eu tenho um grupo de Facebook que eu participo, que eu fico assistindo eles debatendo. Gente ali já que jogou a toalha, ah, esse rim não vai sair, eles só enrolam, faça doações. Aí aparece uma notícia que o governo deu um milhão de dólares, que não sei quem, fundação e tal, vai ajudar. Mas enfim, sempre está ali, eles pegam ali um protótipo, ó, esse vai ser o rim artificial. E aí, com a pandemia, muita coisa se perdeu. Então, realmente, eu acho que vai demorar um bom tempo. Eu vou fazer o vídeo, vou procurar estudar esse assunto com carinho, quando eu tiver um tempo maior, para me aprofundar. Mas parece uma coisa, não digo futurista, né? Quer dizer, é futurista porque é do futuro. Se não existe ainda, eu não posso falar de uma coisa que não existe. Eu gostaria muito desse rim biônico estar na minha mão aqui. Ah, o rim biônico foi criado, está aqui. Bom, legal. Funciona, não funciona? É melhor que o transplante de doador vivo? É melhor que a diálise? Perguntas que ainda não têm resposta. Vai ter algum tipo de rejeição aos materiais? Como é que o sangue vai passar por dentro de todos aqueles circuitos artificiais do rim biônico? O que vai ser feito para não coagular o sangue? Qual vai ser a taxa de filtração efetiva do rim biônico? Outra coisa, depois do rim biônico for aprovado, você vai ter que ter estudos clínicos prospectivos para mostrar que ele realmente funciona e funciona melhor do que outras coisas. Eu não estou aqui dizendo que não vai funcionar, que não vai ser bom, mas se você precisa, como que é, matar a cobra e mostrar o pau, e o pessoal tem, a insciência funciona assim, você tem que fazer o rim, aplicar, primeiro ver se ele vai funcionar, se ele não vai causar nenhum prejuízo para as pessoas que receberem o implante, e aí tem que ter o chamado follow-up, esses pacientes vão ter que ser seguidos, né? Como é que vai ficar a ureia, a creatinina, o PTH, que o colega, o rapaz, perguntou agora há pouco, como é que vai ficar a anemia, né? Qual vai ser a hipertensão, como que vai se comportar? Enfim, tá? A questão, então, do rim biônico, rim artificial é essa daí.